Está procurando seu anime favorito? Então passe agora no Akuma Animes, o seu anime favorito pelo celular ou pelo PC. Link na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Nantabajara na parada com mais vídeo detonado do Resident Evil, o Resident Evil, o Resident Evil. Jogar o primeiro mesmo, que é Jill, para depois jogar com o Chris. E galera, se tu é novo no canal, por favor se inscreva e clique no sininho para toda vez que eu postar vídeo para você não perder as notificações. E deixa o like para ajudar. E obrigado para quem está se inscrevendo no canal, mesmo que é meio difícil de um pouco como se inscrever e de like. É, eu faço que estou fazendo a estreia do Resident Evil, a galera, não sei. Não fica, não fica. Pensa que é live. Pede para mandar salve o vídeo, eu falo, eu explico o que é a estreia. Estreia, nova forma de upload de vídeos do YouTube, galera. Que tu pode colocar os vídeos no Yotaba. E fica melhor até. Bom, aqui vai ter os Hunters, ó. Mata esses viados aí, ó. Isso, matamos um aqui. Cuidado que tem o outro que não sei. Ô, Jill. Sai, fiado. Sai, filho da puta. Sai, demônio. Morreu. Cara, o Beirub se explodiu, velho. Caralho, tio. O que é isso aí? É homem-bomba? Alamakubá. Morreu, viado. Caralho, tio. O Hunter se explodiu, meu irmão. É, a galera acha que as estreias são live. Não, galera. Estreia é estreia. É nova forma de view. De vídeos online até. Diferente. Bom, galera, aqui vamos enfrentar a cobrinha. Você está usando essa chave do capacete. Vamos acabar com a cobrinha. Aquela cobra maldita. Uma cobra gigante, chefão. Vai preparado, galera. Vai com a bazuca. Aqui, você tem que examinar o piano. Ela vai tocar uma música doida aí, ó. E chegou a cobra do capeta. A cobrinha do capirota aí, ó. Fumar, fumar, fumar. Olha a de bananeira. Cobra do diabo. Sai, galera. Oh, velho. Como é que eu rego o tiro, velho? Atire nela, ó. Sai, fiado. Sai, vagabundo. Atire nessa vagabundo aí, ó. O negócio aqui é usar, combinar aqui, ó. É, explosivo, ó. E fica atirando nela. Cuidado pra não morrer também, galera. Já vem com uma zarinha normal, hein. Ixi, vamos matar essa espalha aí, ó. Sai. Sai, caralho. Morreu. Tem que dar uns três ou cinco tiros de perto. Daí aqui, galera. A gente matou a cobra do caralho, ó. Pra que ela tá se explodindo, velho? Sai nessa fumaça aí. Se deu compondo, doideira. Daí tu vem aqui, minha gente. Examina aqui, ó. Vai chegar o Barry. Termômetro escuro para ver algo. Vai chegar o Barry. Jill, encontrou algo interessante? Sim, mas não consigo ver direito. Que tal descer e dar uma olhada? Eu tenho uma corda aqui. Que bom. Então vou descer usando. Ei, o que significa isso? Agora já foi. Desculpe. Espere. Vou pegar outra corda. Bom, Barry vai trazer uma corda. A gente cai daqui. Ou tu pode ir lá na lápide. Resolver os bagulho. Eu posso esperar o Barry. Eu vou esperar o Barry. Porque é a parte mais certa de fazer. Dá tempo de cagar. Fazer miojo. Porque é o bicho no meio da morala. Espera ele vir, ó. Que ele vai puxar a corda. Porque a Jill caiu aqui. A corda caiu junto. Que eu moro a ser gorda também. Jill. Você está aí? Agarre-me a corda. Ai, ai. Desculpe-me, Jill. Eu pensei que você estivesse brincando. Realmente tive um descuido. Você está bem, Barry? Talvez cansado. Estou bem. Não se preocupe. Jill. Encontrei uma senha. Vai dar um código para a gente, galera. Que a gente vai usar esse código mais para frente. Para abrir uma sala, uma porta. Senha da porta. Onde tem aqueles três Hunters. Posso ficar com isso? O Barry está vazando daqui. Vamos descer de escada, então. Lembra aquela sala que tinha dos Hunters lá, galera? O Barry já foi, então. Aqui é que a cobra veio daqui na... Da... Lareira... Lá... Lareira. Isso. Porra, velho. Não sei falar uma frase aí. Que diabo é isso? Mas porra, que eu tenho que ir no... No... Fone de algo. Haha. Lembra aquela sala, galera? Que tinha uns dois Hunters... Dois zumbis. Que a gente passou ali. Que eu falei para vocês. Dava de... Driblar eles. E tal. A gente vai ter que ir lá naquela sala. Vou tentar destravar. Só que agora os zumbis, a gente matou uns zumbis, vão ter Hunters. Cuidado aqui, galera. Só não me engano ali, perto da parede vai ter outro Hunter. Só de olho na gente. Vamos para aqui e para baixo, então. Não, ir para cima não, né? Vamos aqui. Vamos pela Roto. Vou tentar chegar mais perto, porque o povo reclama. Que não consegue me ver. Tá bom agora, minha cara? Tive que colocar a cadeira mais para frente. Tá bom, gente? E agora? Beleza. Vamos aqui, então. Cadê? 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 Pegar alguns itens importantes aqui agora. Agora eu vou pegar o rifle agora. Para economizar no som da 12. Quer dizer. Pegar o Spingarza, que é o rifle. Para economizar no som de bazuca. Que é melhor. Cadê a munição aqui, porra? Frasco, frasco, frasco. Ainda veio o Jout. Que a gente já fez a V-Volt no vídeo anterior. Olha os cartuchos, ó. Que é chamado de Zuxo. Guardar agora a munição aqui. Granada Loutia Explosiva. Deixar aqui. Deixar por aqui mesmo. Um lugar mais perto aqui, ó. Isso. Onde é que eu posso deixar isso aqui, ó, velho? Cadê a outra bazuca aqui? Deixar perto da outra bazuca. Cadê? Cadê as bazuca aqui? Chave, 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 chave. Fita, 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 mansão. Aqui, ó, bazuca. Deixar aqui embaixo, ó. Isso. Eu vou pegar... A bereta. Vou levar comigo a pistola. Caso eu dê alguma merda aqui, já fica melhor até. Galera, eu queria falar pra vocês. Mesmo vocês não vendo meus vídeos direito, que eu sei que nem muita gente não vê meu vídeo direito. Posto estreia, quase ninguém vê. Faço live, vez em quando também ninguém aparece. Eu vou estar sempre continuando a fazer meus vídeos. Quem gosta ainda dos meus vídeos, que ainda está continuando a ver meus vídeos, quero desejar pra você muito obrigado por estar vendo meus vídeos e tudo de bom pra vocês. E pra quem é hater também, tudo de bom pra ti também. Porque aqui mesmo sendo hater não, ninguém quer mal de ninguém. A galera é hater por quê? Queria saber por que vocês são haters no meu canal. Cara, vocês não tem condição de fazer uns vídeos também, velho. Tem muita gente aí que é hater, quer saber por quê. Ah, é por que tu faz vídeo de jogo. Tá, cara. Cria um canal de jogo também. Daí criar um canal de jogo, daí parar de ser hater. E eu ajudei os caras ainda. Ah, eu sou hater do teu canal, por que tu faz vídeo de jogo e eu gosto de vídeo de jogo. Tá, pô. Porque de vez de discutir, ser hater, por que não pede ajuda? Ah, Nando, como é que faz um canal de jogo? Como é que se grava essas coisas, pô? Bem mais fácil. Vamos aqui descer a corda, então. Eu tô vendo aqui, galera. Eu baixei umas porradas de emulador aqui. Eu já tô com uns 30 emuladores. E o meu controle tá meio bugado de novo. Merda. Vamos aqui, galera. Usar o interruptor, ó. E vamos lá pra baixo. Se abrir um caminho secreto. Eu tô com bastante emulador aqui, galera. Eu baixei um street até de... Eu baixei emulador de IEU. Tô baixando aqui o jogo do Ultra... Como é que o nome é? Ultra Street Fighter 2 The Final Challenger, em HD. E vamos ver se vai pegar. Já que eu tenho uma porrada de jogo, Eu tenho mais de 10 mil jogos por aí, mais ou menos. Isso, somando tudo. Jogo pirata, jogo no emulador, jogo de PC, jogo perdido aqui em casa. Eu tô pensando aqui, galera. Se eu fazer essas porradas tudo de jogo, vai demorar mais 10 anos pra eu fazer tudo. Daí, agora que o YouTube vê essas lives, que a gente pode fazer live agora via OBS, o que eu vou fazer? De vez de eu fazer tudo detonado assim, gravar um vídeo por dia, colocar no YouTube, que demora mil anos e quase ninguém assiste. Eu vou tá fazendo live. Ver certinho isso aqui, configurar meu OBS, colocar um layout massa no OBS. Eu vou tá fazendo live pra vocês, o que vocês acham uma boa, né? Daí live, além de eu zerar o jogo mais rápido pra vocês. Que live, portanto, cada live pode ser duas horas em um jogo. Sei lá, resistivo aqui, um. Eu zero em três lives, vai dar três horas. Daí eu separo, boto uma lista de reprodução. Coloca a capa do jogo certinho, boto na lista de reprodução os três episódios da live. Aqui vai ter emoção no cartucho. Tô pensando em fazer isso. Pelo menos eu zero em um jogo mais rápido. O que vocês acham, galera? Acham que eu devo fazer... jogar com live? Pelo menos live, vai tá mais gente assistindo. Vai ter um monte de gente conversando. No chat online, a gente vai tá se divertindo, né, galera? Eu acho que eu vou fazer isso. Daqui pra frente eu vou fazer isso. Vou terminar o Resident Evil 1. Caduces. Talvez com o Chris também. Ou eu não sei se eu já faço o Chris live. Aqui vai ter um vídeo de se recomenda aí. Eu deixei eles e vamos pra cá. Eu tô vendo isso. Talvez eu faço... Em live... O caminho com o Chris. História com o Chris. Ou se não eu faço... Eu faço assim em vídeos e a gente vê. Tomara que vocês assistam mais. Aqui vai ter um zumbi, galera. Cuidado com ele, ó. Eu vou com a pistolinha mesmo. Porque o bom aqui é tu e capistola. Que vai ter só os zumbis. São os inimigos mais fracos. O bom capistola, no máximo, é a escopeta. Porque vai ter uns Hunter mais pra frente. Daí a escopeta já mata. Deixa a bazuca pra achar o mais difícil. Porque vai ter uns mais difíceis. Bom, pelo menos em live que eu faço live. Um monte de gente que eu não conheço. Que é nem inscrito no canal. Participa da live. A gente troca uma ideia. E as vezes até se inscreve. E vocês também, que são inscritos, também aparecem. Porque agora, se eu fazer esse vídeo aí agora, ó. Eu tô colocando esse vídeo agora, sei lá. Tô postando agora na estreia online. Não vai ter uma alma penada vendo vídeo. Que nem na anterior. Na anterior eu coloquei... Tava duas pessoas nos vendo. Eu agradeci elas. Devei um maluco lá, não sei de onde. Ah, isso tem duas pessoas vendo. Eu falei... Que que é... Que que tem, pô? Pelo menos eles estão assistindo e estão gostando. Daí o cara falou... Ah, eu vou vazar daqui. Não, o cara... Que que é? Ele quer que tenha um milhão de pessoas assistindo. Pra ele trocar ideia de todo mundo. É. Bom, galera. Vamos aqui, ó. Pegar a... Bateria, ó. Como a gente... Bateria aqui, ó. Que a gente vai ter que voltar lá pro jardim. Que lá no jardim... Tinha uma bateria. Lá no elevador pra gente colocar. A gente poder descer. A gente vai fazer isso mais pra frente. Vamos aqui pegar a munição aqui da... Bazuca, ó. Que a... Munição... É... Granada explosiva, ó. Que é o último sinal. O que quiser pegar tá aí, ó. Cuidado aqui com os zumbis, galera. Vai ter uns zumbis aqui, ó. Filó. Tadinha. Filó tá... Tá meio diferente. O cara dormindo ali é um pouco diferente. Vamos aqui matar uns zumbis, galera. E vamos que vamos. Morreu, será? Morreu. Será que foi? Essa porra não morreu, velho. Mata aí, viado. Não, o Filó tá dormindo ali. Tá se mexendo um pouco quando dorme. Então, galera. Vamos aqui na porta azul aqui, ó. Porra, controle do capeta, velho. Eu acho que eu vou fazer isso, meus jumbis, minha gente. Trazer mais live pra vocês. Tanto pra mim, pra vocês. O que vocês acham? Trazer mais live pra vocês. Assista, todo mundo assiste. Eu zero o jogo mais rápido. Bem melhor. Aqui é a dica, galera. Pra matar mais rápido o zumbi, ó. Tu usa a espingarda mirando pra cima, ó. Da explode na hora. Aqui, ó. A gaveta vai tá fechada. Tu usa o lockpick aqui, ó. Pra abrir aqui, ó. E com o Cristo tem que usar a small key. Isso. Pegamos a munição pra Magnum. Que a gente vai pegar mais pra frente. Pra pegar, tu tem que ir na joia do tigre. E usar a... Tu tem que ir lá no tigre usar a joia vermelha. Aqui, galera. Vai ter um zumbi também, ó. Cuidado com ele. E vai ter um livro aqui, ó. Morreu? Vamos ver o livro. Hankon, 27 de maio de 98. Mulher mutilada por animal. Mulher achada aos pedaços, próximo do rio Marbley. Distrito de Hankon. O policial que encontrou relata que ela foi mutilada por animal esverdeado. Com dentes enormes. A mulher foi arrastada nas montanhas de Arklay. Até cair no rio. Olá, Coutinho. É os hunters. Arklay, 20 de maio de 98. Moradores afirmam que não é apenas um, mas um grupo de criaturas parecido a um cão. Mas sem couro. E decora uma ronzada. Na tentativa de espantá-los, um dos moradores acabou em óbito. E se mudaram... Que era melhor fazer. Inclusive bloquearam a estrada com troncos de árvores. Para as outras pessoas, ficaram longe do perímetro. Devido a área de Arklay ser muito extensa, a RPD contatou os stars para a busca dos possíveis sobreviventes de corpos. Arklay, 16 de julho de 98. O helicóptero. O helicóptero foi visto sobrevoando a floresta e o rio. Sem nenhuma terrissagem. Durante a noite foram vidros de disparos, de metralhadoras, explosões e granadas. Por muito tempo. Os moradores logo retornaram para suas residências de origem. Esperam confirmações térmicas do local. O Albert. É, foi o Albert Wesley que relatou isso. Aqui vai ter um caminho secreto, galera. Tu pode empurrar a estante aqui. Empurra, minha filha. Daí tu chega aqui próximo, empurra a estante. Vai liberar uma porta aqui. Depois a gente vai ali. Eu vou vindo aqui primeiro, galera. Aqui, o que que vai ter? Vai ter aqui, ó. Pra gente pegar um disquete, ó. Faz o seguinte, galera. Vamos aqui pra cá, ó. Liga a luz aqui, ó. Nessa estátua aqui, ó. Que vai ter o caminho... Nessa estátua aqui, ó. Que vai ter uma estátua móvel. Que a gente vai ter que colocar essa estátua móvel. Empurrar até na luz. Pra abrir uma passagem. Bom, galera. Eu ia falar pra vocês que... Foi o Albert Wesley que relatou... Sobre os relatos que estavam acontecendo. Que os moradores estavam com medo. Porque estavam vindo umas criaturas estranhas. E estavam matando eles até. Que eram os cachorros e os hunters. Que saíram aqui dessa mansão Arkley. E invadiram... E foram... Nos vizinhos próximos. Matar eles. Dois policiais ficaram com medo até. Bom, galera. Vamos pegar esse modisco aqui, ó. Que é um disquetezinho. Que ao todo são três, se eu não me engano. Que quando tu joga com a Jill, tu tem que pegar esses três. E quando tu joga com o Chris, tu tem que pegar esses três. Isso aí nada mais é que... Digamos que... Tu pega esses três disquetes. Pra tu liberar uma senha. Essa senha, galera. Tu usa pra... Lá na sala da prisão. Pra resgatar... O Chris. Se tu estiver jogando com a Jill. E a Jill. Se tu estiver jogando com o Chris. Só pra isso. É porque tem três finais. Um final que só tu sai da mansão vivo. Tem um final que sai com o teu parceiro, digamos. Se tu joga com a Jill. Do final, tu pode sair com o teu parceiro, que é o Barry. E se tu joga com o Chris. Tu pode sair com o teu parceiro, que é a Rebecca. E tem o final verdadeiro. Que no caso, são os três saem vivos. No caso, se for jogar com a Jill. O final verdadeiro vai ser a Jill, o Chris. E a... Jill, o Chris e o Barry. Se for o Chris. Vai ser o Chris. A Jill e a Rebecca. Emessão, ela está tocando aqui. moments onde aqui é o Beto. É a música do Frisa. Eu consigo ver o patio, o heliporto daqui. O heliporto da mansão. Se eu pudesse entrar em contato com os amigos. E aí ó. Aqui de próximo tem o heliporto. A gente vai lá pra frente. No final do jogo. Só que é foda que toda vez. Tu vai aqui pra cima. ó vai olhar aqui ó nossa mensagem tem que ficar apertando x aqui direto para sair um pouco chato até bom voltar pra cá galera e taran bom agora a gente vai voltar o caminho todo planos lá no lá no baú que a sala de sala de salva a gente pode só votar agora a gente vai ver o caminho que a gente vai pelo elevador entra não enganei mais uma vez por aqui ó vamos lá para a cozinha agora vai vir subir que eu não sei como é que ele vai abrir a porta da chave aqui galera esse caminho que essa pessoa vai pegar essas ervas mesmo mas nada e tem uma porta que está aqui não abre então eu só vou matar a submissão mostrar pra vocês não tem como pegar as ervas porque já está lotada já meu inventário já está lotado não tem como ir lá então agora vou pelo elevador isso vamos pelo elevador agora a gente vai descer pelo elevador óbvio não vai ser levado só para baixo eles vão passar o caminho todo novo aqui agora que a cozinha se não me engano ó opa me enganei você tem que tem que passar pela passagem ali não tem que tentar sair dali ó pela pela outra porta da cozinha é um micro-ondas é um forno aqui ó não sei se é micro-ondas ou forno elétrico aí ó batata vim aqui ó vai vindo subir que vai abrir a porta ele abre a porta caralho puxar e ó se subir fosse na vida real a gente alascado sombrava pra cima aqui ela dá um tiro morreu é engraçado porque o zumbi passou pra cá ainda fecha a porta nós temos que vir aqui na porta apertar o botão para novo subir poderia deixar da porta aberta a gente sair lá dentro da e aqui vamos pra cá galera tudo bem aqui ó vamos passar por aqui a gente vai botar o caminho lá para a gente trocou essa porta e a gente volta lá para a sala de jantar mais ou menos só que agora vai ter os antes aqui galera aqui a gente enfrentou o nosso primeiro zumbi corra pra cá ó é os hunters invadiram essa área aqui toda aí a gente tá fudido aqui vai ter mais uns também ó ô diabo sai fora diabo sai cornu sai filho da puta merda cara vou ter que ficar aqui pra ver meus itens aqui pô caralho bom vou lá no save room agora cuidado com os hunters agora essa área aqui tem um zumbi eu vou guardar os itens galera lá naquela lá nas escadas a gente subir as escadas vai ter mais dois hunters matem eles e usa a senha que o Barry deu pra gente pra gente destravar a porta mais pra frente que eu só não me engano vai ser lá a gente vai pegar a joia vermelha a gente vai colocar no tigre e pegar o magron só que isso aí é no próximo vídeo sai chulé sai hunter dos diabos mata essa praga aqui mesmo tá longe ali ó lá embaixo da escada esse corno esse corno aí ó sai fora viado caralho tem que dar quantos tipos de espingarda pra matar essa porra véi é fora tô longe também não morreu é bom galera vou ficar por aqui se gostou do vídeo de joinha comenta favorita e se inscreva no canal entrando na kumanimes obrigado por quem tem ver o vídeo aqui mesmo certeza na estreia pouca gente viu e é isso aí espero que o canal cada vez mais cresça vou ver se eu vou trazer mais live pra vocês acabar de live mais gente ver o vídeo né espero que também nas live galera da like nos vídeos que a galera quase não dá também like nada não sei que a galera tem medo acho é isso aí brigadão galera espero que a gente consiga zerar mais jogos e valeu salachada porra Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri